Hernandes, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da CTV. Vamos comentar aqui agora, a gente há pouco fez uma, a gente expôs uma matéria aí, já falando sobre as artes, né? E a Mel, o Mel Siqueira, ela falou muito bem aí da arte, como é a arte na sua vida, né? Como também aí a desvalorização da arte aí nos dias de hoje, né? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Robson, boa noite a todos que nos acompanham pelo Jornal da CTV. Robson, eu estava acompanhando a matéria com a Mel, né? E a gente sempre que vê alguma matéria, quando se trata de arte, de cultura, a gente fica feliz porque a gente percebe o quanto tem pessoas produzindo, né, cultura de uma forma tão interessante, mas ao mesmo tempo, né? Há uma preocupação no sentido de que há muita falta de incentivo em relação a essas pessoas que têm trabalho interessante, têm um potencial enorme, mas falta apoio, né? E viver de arte no Brasil é uma das maiores dificuldades de quem se propõe a esse tipo de atividade, seja em qualquer área do campo da cultura, Robson, porque, na verdade, até um artista se consolidar, ele precisa de tempo, né? É um processo longo, nem sempre se alcança aquela condição financeira desejada, mas é um desafio muito grande. Eu sempre atrelo, né, ou relaciono essa questão, Robson, com a questão da educação. Eu penso que arte, cultura, não pode estar desvinculada de um processo educativo. E nós percebemos que as políticas públicas, em termos de incentivo à cultura e à arte, de uma forma geral, elas são muito precárias no Brasil, inclusive quando a gente olha para esse tipo de atividade dentro das instituições de ensino. Se a gente observar como a disciplina, por exemplo, a educação artística, é tratada dentro das instituições de ensino, a gente percebe que a arte é tratada de qualquer maneira, ou seja, se tem aquela ideia que qualquer pessoa pode ministrar essa disciplina nos cursos de ensino fundamental ou ensino médio. E aí, quando se pensa sobre essa questão, Robson, a gente sente a necessidade, por exemplo, de um planejamento dentro da própria instituição de ensino, articulado com as outras dimensões da sociedade, porque a partir da educação, a arte é um instrumento educativo fundamental para as pessoas. A gente vai pensar da arte como da pintura de um quadro que a Mel apresentou aí, daquela pessoa que gosta de cantar, que escreve poesia, que toca um instrumento musical, a gente vai percebendo o campo, o quanto o campo da arte é amplo, e o quanto tem pessoas produzindo esse tipo de atividade. Mas, ao mesmo tempo, sobreviver de arte é um desafio muito grande, porque, de fato, a maioria dos artistas não conseguem tirar a sua sobrevivência da própria arte, então ele precisa ter uma atividade paralela para garantir a sua sobrevivência, e a arte acaba ficando em segundo plano. Por exemplo, a gente cita diversos artistas, e a CTV tem feito matérias com bastante frequência, de artistas da cidade de Sumé, da região do Caribe e Paraibano. E praticamente todas as pessoas que exercem algum tipo de arte, elas precisam ter outro tipo de atividade como uma garantia de sobrevivência, porque a arte não garante a sua sobrevivência. Aí a gente reforça a importância de se ter políticas públicas que atendam desde a base, eu chamo da base lá dentro da escola, até esses espaços públicos que podem serem mais aproveitados para que esses artistas possam divulgar mais a sua arte, e ter incentivo, inclusive, para construir uma possibilidade de sobreviver desse tipo de atividade. Mas, no caso do Brasil, isso não é exceção da Paraíba, é uma questão que atinge praticamente todos os estados do Brasil. A gente precisa avançar muito e incentivar muito artistas, porque tem muita gente boa, mas falta oportunidade para essas pessoas, Rolson. É verdade, Hernandes. Esses incentivos, na verdade, faltam de todos os lados. Um exemplo para você aqui, quando eu estive em Brasília, morei em Brasília, e lá a gente pode ver os incentivos que existem, por exemplo, tem o CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, que faz um trabalho em relação à exposição de artes em todos os sentidos que você possa imaginar, como também a Caixa Cultural, que é um outro agregado à Caixa Econômica Federal, um outro com a mesma característica, como também o Espaço Renato Russo, que é um espaço também de manifestações culturais, e com apoio local, regional. Mas esses mesmos espaços, eles não abrangem as outras regiões do país, como principalmente o Nordeste, que é muito carente nesse sentido. Você acha que a gente poderia, aqui, por exemplo, Campina Grande, João Pessoa, as cidades mais polos, ter centros de desenvolvimento culturais como esses? Robson, isso seria fundamental. Nós temos expressões culturais incríveis aqui no Nordeste. Você citou aí Campina Grande, eu cito, por exemplo, aqui no Pernambuco. Recife tem uma experiência cultural muito interessante, inclusive a Caixa Cultural também existe aqui em Recife. Robson, eu vejo a capital do Pernambuco hoje como uma das mais importantes nesse processo de trabalhar a cultura, aqui a nível de Nordeste. Mas nós temos outras realidades, por exemplo, eu cito Campina Grande, Campina Grande tem um potencial cultural enorme. Tem algumas atividades culturais que são muito, muito interessantes. E o que eu sinto mais falta, Robson, é necessidades, as pequenas cidades do interior. A gente percebe o Sumer, outras cidades menores que se tem aí, são pessoas, por exemplo, que produzem cultura, mas tem pouco incentivo em relação às suas atividades. Essa perspectiva de interiorização, de incentivo a práticas artísticas em diversas cidades, porque nós temos muita, como eu repeti, muita gente boa. E muitas vezes essas pessoas ficam ali escondidas, no anonimato, e não têm oportunidade de mostrar o seu trabalho. Então, esses centros culturais, eu acho que é eventos que dessem oportunidade a essas pessoas de apresentar a sua arte com exposições ou com apresentações artísticas. A gente estende aí a questão do teatro, da música, da pintura. É uma diversidade enorme que a gente encontra esse tipo de atividade em qualquer cidade do interior que a gente visita. A questão é que essas pessoas, eu digo que elas ficam ali no anonimato, porque não têm oportunidade. E aí, Robson, eu acho que é essencial que a gente comece a pensar mais sobre isso, essa relação com parceria do poder público, com empresas, a iniciativa privada dialogando com o poder público, numa perspectiva de elaborar, implementar políticas públicas que possam incentivar e dar oportunidade de visibilidade a essas pessoas que estão produzindo cultura. Então, se não cria uma alternativa, um instrumento que possibilite justamente tirar essas pessoas de uma condição de anonimato e apresentar aquilo que elas produzem, a gente vai continuar vendo a arte como uma questão muito periférica, muito marginalizada, sem que dê oportunidade àquelas pessoas que têm talento para desenvolver. Então, a gente precisa avançar muito nesse sentido. Eu sempre faço esse discurso de dizer, olha, isso precisa começar na escola, lá na base. E essa escola, ela precisa se estender, esse tipo de atividade precisa se estender para a sociedade. E como é que a gente faz isso na sociedade? Trazendo esses exemplos que você trouxe. A gente precisa criar espaços onde as pessoas possam divulgar as suas práticas culturais, como a caixa cultural ou o espaço público, quando você abra uma possibilidade de democratizar esse tipo de atividade. Porque as pessoas têm acesso, de forma mais direta, a tudo que a mídia produz, aquilo que a gente chama de cultura midiática. Mas essas expressões culturais que vêm da própria realidade das pessoas, que são fruto da sua criação, de acordo com a realidade onde elas estão inseridas, essas aí têm dificuldade muito grande de serem mostradas. E a gente precisa justamente de alternativa para que aquelas pessoas possam ganhar essa visibilidade e mostrar o que sabem fazer. Alson. Hernandes, vamos ainda praticamente dentro do mesmo contexto. Porque a gente vai pular agora da arte para o esporte, que não deixa de ser uma arte também. A gente viu uma reportagem ainda há pouco aqui falando do esporte e aí foi feita uma avaliação do professor de educação física, Rogério Simões, a respeito de uma avaliação que ele fez em relação às Olimpíadas. E, na verdade, as Olimpíadas mostram vários outros tipos de atividades esportivas, como judô, como karatê, enfim, uma infinidade muito grande. Eu lembro bem, sim, aí também a gente fala da questão dos incentivos, da mesma forma que é a arte. Mas eu lembro muito bem aqui, Hernandes, só para a gente enfatizar mais esse ponto, que quando eu fazia, fiz o ensino fundamental quinta, na minha época, quinta, sexta, sétima série, no colégio que eu estudava, tinha, aliás, em Campina Grande, em todos os colégios tinham isso, vários tipos de modalidades esportivas. Tinha judô, tinha handbol, basquetebol, futebol de salão, futebol de campo, e outros esportes, até mesmo xadrez, dama, pingue-pongue, o tênis de mesa, na minha época eu chamava pingue-pongue mesmo. Então, ou seja, as próprias escolas, elas tinham dentro do seu, do currículo de educação física, essas atividades que descobri aí potenciais. E eu tenho amigos, até, de época de escola, que se projetou no basquete nacional, através do colégio estadual que eu estudava. Ganhou até bolsa para estudar em escolas particulares. Então, assim, não falta, além dos incentivos, que as escolas, elas voltem a manter essas modalidades dentro da educação também, nas escolas. Em Campina Grande, nós tínhamos aí as Olimpíadas Escolares, que envolvia todas as escolas, uma vez por ano, nessas modalidades esportivas, como é a Olimpíada que a gente viu, né? A gente viu isso de forma local. Robson, você traz outro ponto, que eu ia justamente mencionar isso que você trouxe agora, né? Porque eu concordo plenamente com a sua fala, que eu acho que são três setores que a gente não pode desvincular um do outro. Educação, cultura e esporte. Eu não consigo conceber a prática desse tipo de atividade, dessas três atividades, fora de um eixo, né? Eu entendo que são atividades que se complementam. E uma das características que nós temos no Brasil, e aí se tratando especificamente do esporte, essas Olimpíadas foi aquela onde o Brasil teve o melhor desempenho, se não me engano, só foram 21 medalhas, mas se a gente percebe, Robson, 21 medalhas para a realidade, para as condições em que se trabalha o esporte no Brasil, é um quantitativo muito significativo. E aqui, tradicionalmente, nós temos o futebol, como aquele esporte onde praticamente toda criança quer praticar. e o esporte, aliás, e o futebol, ele passou a ser um instrumento de esperança de ascensão social das famílias mais carentes no Brasil. O pai que tem um filho que mora na periferia, que de repente consegue perceber que ele tem umas habilidades interessantes para o futebol, então, se deposita toda a esperança naquela criança de desenvolver aquele tipo de esporte que teria condições de tirar a família daquelas condições financeiras difíceis. Então, e aí, o que se prega em relação a isso? Quando se pratica um esporte, não precisa estudar. Que é diferente do que a gente observa em outros países, que a maioria dos times, por exemplo, nos Estados Unidos, de basquetebol, por exemplo, que é o esporte mais enfatizado no país, nas cidades e universidades. São times universitários. Você valoriza a educação e dentro das instituições de ensino, você cria condições e incentivos de se desenvolver determinadas habilidades esportivas. Contrário ao que acontece no Brasil. Nós temos uma limitação muito grande. Eu acompanhei também a fala do Rogério, quando ele falou, por exemplo, do boxe. Todos, praticamente, vieram de programas sociais. Ou seja, tinha um programa social ali na área de periferia, que atendia crianças carentes. Essas pessoas foram para lá, desenvolveram determinadas habilidades e chegaram a ser medalhistas olímpicos. E se a gente olhar para isso, Robson, para ser dado quantos medalhistas talvez não tenham se perdido durante esse percurso, em diversas modalidades. Porque inúmeras outras modalidades que participam das Olimpíadas, no Brasil, praticamente, não tem nenhuma visibilidade. Você tem modalidades que mal as pessoas conhecem sobre aquele esporte aqui. No entanto, eles classificam atletas para estarem participando de uma Olimpíada. Você pegou, citei o exemplo do boxe. Para mim, é o maior exemplo de superação porque todos vieram de programas sociais. Então, há uma dificuldade muito grande. Para a gente ter uma ideia, nós tivemos um Ministério da Educação instinto em um país que não tem Ministério da Educação. Aliás, está do esporte na atualidade. Nós não temos o Ministério do Esporte. Então, a gente sente por aí já a carência nesse sentido. Como é que se cria o incentivo de se praticar diferentes modalidades esportivas quando a gente não tem uma base de políticas públicas que possam incentivar diferentes atividades esportivas? A gente costuma dizer o seguinte, né? Não é que as pessoas não gostam de diferentes modalidades esportivas, é que elas não conhecem. Qual é o estudante de escola pública que tem acesso a praticar uma aula de judô? Às vezes, o taekwondo, o de karatê? Hoje, outras modalidades que entraram nas Olimpíadas, como o surf, o skate. Então, são poucas as crianças que têm acesso a esse tipo de atividade. Então, se eu não sou apresentado, se eu não sou apresentado a um determinado tipo de esporte, eu provavelmente não vou criar muito incentivo ou muita motivação para querer praticar aquela atividade. Para que a gente desenvolva interesse por determinadas atividades, a gente precisa conhecer. Ter a oportunidade de ser apresentado, que, infelizmente, não é isso que tem acontecido, né? No caso do Brasil. Então, a gente precisa trabalhar muito, porque eu acho que a gente tem muito potencial. Muita gente poderia desenvolver um potencial enorme em relação a diferentes práticas esportivas, mas isso só vai acontecer se a gente criar alternativas para que as pessoas se aproximem desse tipo de atividade e possam praticar. Enquanto isso não acontece, a gente vai ter toda essa limitação. É claro que o potencial, por exemplo, de Olimpíadas, como o Rogério falou, pela população que a gente tem hoje, 210 milhões, e voltar apenas com 21 medalhas, é claro, se a gente comparar a quantidade de habitantes em um país, a gente vai dizer é muito pouco. Mas se a gente olhar para o tipo de incentivo que essas pessoas têm, é um quantitativo muito bom em termos de superação, porque há limitações, né? Em termos de, do poder público, que não incentiva, em termos de patrocinadores, que a maioria desses atletas têm muita dificuldade de ter patrocínio, né? Muitas vezes são bancados pela própria família, por amigos, para, inclusive, participar de Olimpíadas. Então, é uma série de dificuldades que muitas vezes as pessoas participam porque têm muita vontade, mas não por condições, né? De desenvolver aquela atividade, né? É uma luta, muitas vezes. Atletas, por exemplo, treinam sozinhos, principalmente nessas Olimpíadas, no caso do Brasil, nós tivemos atletas que ficaram no isolamento, treinando sozinhos, né? E tiveram desempenho muito bom. Como foi o caso, por exemplo, do atleta do arremesso de peso. Ele treinou em casa, no espaço que tinha lá sozinho e foi em quarto lugar, né? Não trouxe a medalha, mas é uma colocação muito significativa, né? Assim como outros atletas que fazem um esforço pessoal muito grande para estar participando desses eventos. Mas a gente precisa de incentivo, de patrocínio, incentivo do poder público e incentivo também em termos de patrocínio para que as pessoas tenham condição de desenvolver melhor suas habilidades esportivas, né? Então, é uma coisa de atividades que se não acontece, a gente não vai conseguir evoluir nesse sentido, Rolson. Muito bem, Hernandes. Quero agradecer a sua participação no nosso jornal da CTV de hoje. Amanhã, às 7h30, café com comentário. Isso. Amanhã, às 7h30, com café com comentário. A gente está definindo ainda a pauta, Rolson, mas agradecendo também a todas as pessoas que nos acompanham às 7h30 da manhã, todos os dias. Uma boa noite a você e a todas as pessoas que nos acompanharam pelo Jornal da CTV. Não importa onde você quebrar, procure a Oficina Mecânica do Flávio.